Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova vitória do Nubank, C6 Bank Inter, sobre os grandes bancos. O que está acontecendo que os bancos digitais vêm crescendo e deixando os grandes bancos preocupados? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Não é de hoje que nós estamos falando de bancos digitais, bancos tradicionais, corretoras, entre outros, onde os bancos digitais vêm dando trabalho para os grandes bancos. Vamos a essa nota que foi dada, veja. Os bancos estão perdendo um espaço valioso na relação com os clientes, as dos aplicativos próprios. Um dos estudos do Fundo Atlântico com base em usuários de telefones Android mostra que em dezembro de 2019, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú tinham juntos 67% do total de audiência de usuários únicos nos aplicativos. O Santander não foi monitorado nesta parte do estudo. Esse percentual caiu para 53% em menos de dois anos, com o Banco do Brasil perdendo a maior fatia. Já o Nubank saiu de 21% para 28%, sendo agora o líder de audiência. O Inter saiu de 7% para 10%. O C6 Bank tinha traço, tem agora 7%. Ter audiência nos aplicativos é fundamental para expandir as atividades bancárias e a venda de produtos financeiros e também não financeiros, já que os bancos estão agora fazendo marketplace em seus aplicativos. Claro que os grandes bancos ainda têm grandes vantagens sobre as fintechs. O Atlântico também apresenta, seu estudo, os números do Guia Bolso, que mostra que enquanto os grandes bancos possuem clientes únicos, os clientes neobancos quase nunca só têm uma única conta. Para dar um exemplo, 47% dos usuários do Guia Bolso só possuem conta no Itaú, percentual que caiu para 1% no caso do Nubank. Ocorre que como eu fiz uma live explicando sobre isso, vocês podem ver esse link que eu estou mostrando da live, onde eu comentei que os grandes bancos vêm deixando a desejar sobre atendimento, sobre rapidez, sobre a rapidez de resposta, sobre os seus serviços robotizados, no caso das URAS, onde o cliente precisa ficar apertando 1, 2, 3, 4, 5, 6, voltando para o menu 1, 2, 3, 4, 5, 6, voltando novamente para o menu até chegar no atendente, e isso já se passou 5, 6, 7 minutos. Enquanto os grandes bancos trabalham com este modelo acreditando que é o melhor para seu cliente, nós como cliente dos grandes bancos e dos bancos digitais, estamos percebendo uma grande diferença em atendimento. Os bancos digitais, eles tratam o cliente, apesar de ser digital, humanizado. Já os bancos tradicionais que deveriam ser humanizados, tentam trabalhar os clientes robotizados, né? E aí causa essa má impressão que nós, como consumidores, não estamos gostando, fazendo com que a quantidade de downloads nos aplicativos dos bancos digitais e mudando para os bancos digitais, vem acontecendo em massa. Observa aí, só para que vocês vejam, a quantidade de milhões que os grandes bancos têm perante aos bancos digitais. Dá uma olhadinha neste gráfico. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O Nubank, por exemplo, com mais de 40 milhões de clientes. O Santander com mais de 52 milhões de clientes. O Banco Brasil com mais de 69 milhões de clientes. O Bradesco com mais de 71 milhões de clientes. O Itaú com mais de 85 milhões de clientes. E a Caixa Econômica com mais de 146 milhões de clientes. Observa que nesse gráfico, o Nubank está muito próximo. Se você comparar que o Nubank cresce assustadoramente a quantidade de clientes na sua base, o Santander é o mais crítico perante o Nubank chegando próximo. Então você observa que o Nubank está muito próximo do Santander, baseado ao seu crescimento exponencial, e deixando preocupado com certeza o Santander, que está na cola do Santander, o Nubank. E veja que o Nubank é um banco digital. Com pouco tempo de vida, ele estourou aí. Houve uma explosão de clientes aderindo a essa conta digital. Mas por que os bancos digitais atraem tantos milhões de brasileiros para esse modelo de conta? É simples dizer. O banco digital tem um produto simples, mas da forma que o cliente quer. O banco digital tem um produto simples e atende às necessidades do brasileiro. Então quando você pega o Nubank, por exemplo, que tem um cartão de crédito gold sem anuidade, um cartão plátino sem anuidade, uma conta digital, uma corretora que eles compraram, a Ex Invest, que agora é Nubank Invest, que é a corretora do Nubank. Vocês pegam o Nubank e tem empréstimo. O Nubank tem cartão com limite. Mesmo sendo limite baixo, ele atrai esse público jovem que gosta de ter um cartão de crédito e que pode usar para comprar, parcelar, sem pagar tarifas e quando chegar a fatura não tem aquele susto de mensalidade de conta. O banco digital sabe fazer isso. Você pega o C6 Bank, como que é conhecido o C6 Bank? Um banco que libera altos limites. Cheque especial, empréstimo, cartão de crédito, colorido. O cliente pode escolher as cores do cartão. É inovador isso no país. Onde saiu do C6 Bank esse conceito de dar a cor que o cliente gosta. Então o banco digital inova, ele é explosivo, ele é rápido, ele é dinâmico. Em contrapartida, pega um grande banco para vocês verem. Quanto tempo demora para lançar um cartão, por exemplo, laranja? Você pega aí o Itaú, um pioneiro em emissores de cartões de crédito. Quanto tempo demora para lançar um cartão na cor laranja? Quanto tempo demorou para lançar um cartão na cor rosa? Então assim, é tão diferente o tratamento que o banco digital tem para o banco físico que acaba acontecendo isso. E vocês estão observando que esses três bancos digitais, C6 Bank, Nubank e Inter, crescem assustadoramente a sua base de clientes. Essa pesquisa feita pelo Atlântico, então você observa que a quantidade de clientes, usuários da base de telefone Android, vocês observaram aí a quantidade percentual dos clientes. Você pega aí, por exemplo, o Banco do Brasil, Bradesco e Itaú tinham junto 67%, só Nubank sozinho tem 28%. Então realmente mostra que os bancos precisam se atentar a isso, ficar muito atentos para não perder ainda a quantidade da sua base para os grandes bancos digitais, porque o cliente está se movendo muito. O cliente se move daqui para cá. Está aí para vocês a nota referente à pesquisa de clientes que usam a base do Android junto aos bancos citados aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Kelvin Bucan, um grande abraço. Carlos Eduardo, um grande abraço. Laure de Jesus, um grande abraço. Ednei Neves, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.